Opa! Nunca, nem que o mundo caía sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu amei Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça, por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também De dizer Que você me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Não esqueça também Saudade Diga a essa moça, por favor Diga a essa moça Diga a essa moça Diga a essa moça Como foi sincero, meu amor Diga a essa moça Diga a essa moça Obrigado.